Mas se você conseguir colocar na sua cabeça já agora, que aprender é igual a decorar, eu te garanto que o teu estudo vai começar a decolar amanhã. Ah, eu não gosto, eu não acredito em decorar, eu gosto de entender. Quando eu entendo, eu não esqueço, pessoal, olha só. Não dá pra entender tudo, não. Tem muita coisa que não é pra entender, tem que decorar mesmo, tem coisa que não faz sentido, seja lá qual for a tua área do saber. Em relações de causa e efeito, tem posologias, tem diagnósticos na medicina, que os médicos têm que decorar, que nem pensavam naquela solução pra aquele problema. No direito, tem um tribunal criado, chamado Superior Tribunal de Justiça. A função desse tribunal no Brasil é uniformizar o entendimento. Dentro do tribunal tem 33 ministros e muitos deles não se entendem em relação a qual é a interpretação da lei. Nem quem tem que entender tá entendendo e você tá querendo entender, não tem o que entender. Decorar, primeiro ponto, decorar. Faz esse ato de humildade, ler, ler, repetir, é o que eu sempre falo. Pra quê? Pra você ter intimidade com aquele material e começar a decorar. Claro que não é só ficar lendo, 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 você tem que ter várias técnicas que eu vou passar pra vocês.